A expectativa para o voo. Fala, Nani. Ai, que merda! Preparada? Renata? Tenso. Tenso, muito preparada. Vera? Tranquila, tranquila. Alguém vai fazer o voo? Silvinha? Aqui, embaixo, estou preparadinha. Tranquilaça, né? Vai melhorar lá em cima. Vambora, Jaque! Nós somos a equipe das fraldas descartáveis para as meninas. Fechado. Renata? Agora vai. Vou voo, Renata. Obrigado. Vera. Vamos lá, Renata! Vamos lá, Renata! Vamos lá, Renata! Vamos lá, Renata! Uhul! Vamos lá, Renata! Onde é ela? Pode passar. Que bom, peruxa! Já falei com ela. Uh! 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 Não, não mereço. Direito. Bala do meu casal. Vai! Olha! A gente vai ter que bater por ele. Você acha melhor? Eu acho. Tudo bem. Olha, gostei. Acabou ainda não. Acabou ainda não. Já vi a pedra da grava. Já tem a pedra da grava agora. Um, dois, três e já! Estou filmando tudo, mas tudo bem. Espera aí, já voa aí. Meu Deus! Que disposição! Comence, o Brasil www.abringar.com Como eman affection. A Mitchell! A Mitchell! A Mitchell! A Mitchell! A Mitchell! Obrigado.